Para mim, a gente quer toda uma continuidade diferente de trabalho, que é o que eu estou a fazer, e que é claro, não é? Onde não é muito grande, é trabalho para melhorar o sistema de salário para os docentes, e tem trabalho que tem um par de anos, nosso base com ele, etc. Então, eu também tenho até para, e a gente quer que a nossa vida seja grande, e está assim, não é legal, que a ideia está eventualmente, para ficar claro, 1 agosto de 2016, mas o outro custo mostra que a renda na vigor 1 anuário de 2017. Não estou compreendendo que aqui tem su parte também de pressupostos, etc., como se tem em conta com ele. Essa é a banda de donadores de trabalho, este governo, mas de outra banda, de banda e comissões, que tem que atender aqui, e o trabalho full não está claro. Então, é um processo muito largo, agora que não é só um processo de plácia, e depois tem um processo de pesquisa ainda, e não está trabalho grande. Cada um processo, depois do mês, em caso de que não é para finalizar, nós estamos a calcular 6 semanas para 2 semanas de trabalho, antes de 16, também há assim que a gente tem que olhar para 1 anuário de 2017, nós podemos ficar claro. E isso é um trabalho que nós estamos muito contentos de que ficar claro com ele, mas é um desejo de docentes para a área, para olhar para a estrutura e o sistema salarial que não tem que ficar bastante antigo. Quanto vai ser que está a pegar? Não vai ser que o salário do docente. Por causa disso, não é? Não vai ser que o trabalho seja muito rápido para que não tenha gostado. Não vai ser que o trabalho seja claro. Isso vai ser que cada rato muda o que há. Mas, no final, nós vamos ter reestruturado o custo completo e nós esperamos que por fim, nós vamos ter que ficar claro de um par e um mais.